Mais uma família, pega a visão nessa aqui, ó Eu falo que trauma contra mim Vai cair sobre terra E tudo que eu plantar aqui No futuro eu colherá Nas orações eu vou insistir E passa, passa, bote, vou buscar Vou dar bala pra cada dia, amigo Que eu sei que é curto essa porra Eu tô mal, dia já sei dormir Mas sei que Deus te ouvirá Eu tô bem de saúde Então não vou reclamar Que é fácil me falar Apontar e jogar quieto pra falar dos meus passos São falsos, sorrir de abraço Nas costas ele te apunha, não Tô no ataque, então Deixa que o pai vai conduzir Eu sigo na pé de Jó Pronto para nunca desistir Vai ser golaço, boy Coleção de naveira veloz Então fala que é nóis Na conexão com o gumbi Tô no ataque, então Deixa que o pai vai conduzir Eu sigo na pé de Jó Pronto para nunca desistir Vai ser golaço, boy Coleção de naveira veloz Então fala que é nóis Na conexão com o gumbi